Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional, seu Cláudio Porto, jornalista independente, e este programa é a realização do canal da Prática Política no YouTube e transmitido pela TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista política. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Agradecendo a você o teu canal da Prática Política e também, é claro, a TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Obrigado. André, vamos lá, porque hoje o assunto é um assunto daqueles que sempre gera muita repercussão nas redes sociais. Vamos falar dos Estados Unidos da América, ainda a principal economia do mundo, a principal e a maior economia do mundo ainda. Tem sempre essa ressalva. E eu quero te perguntar, cara, de onde que vem essa ideia de que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, estaria passando por um processo de decadência? Cláudio, nós sempre escutamos que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Mas concentração de renda não é sinônimo de riqueza. Os Estados Unidos, temos que fazer uma breve digressão para que a gente possa chegar nesse ponto que você citou sobre a decadência, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial com grande vantagem, não apenas sobre o eixo, que eram países industrializados, como o Japão e a Alemanha, mas essa vantagem também sobre os aliados, porque a Europa estava destruída, a Inglaterra e a França passando por muitas dificuldades, a União Soviética arrasada, porque teve que levar a cabo uma batalha existencial contra a Alemanha nazista, foi a nação que mais perdeu vidas na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, que não tiveram batalhas no seu próprio território, obviamente, eles saem da Segunda Guerra Mundial como os grandes credores dos aliados. Então, passam a apoiar a descolonização na África e na Ásia para que eles mesmos, os norte-americanos, pudessem praticar neocolonialismo, enfraquecer os impérios coloniais britânico e francês, porque no capitalismo ninguém gosta ou quer concorrência, não é mesmo? Concorrência é conversa para boi dormir. Então, a nova nação norte-americana, uma nação jovem comparada às nações da Europa, começa a enfraquecer o que havia sobrado dos impérios britânicos e francês. E assim, eles passam a explorar mercados alheios, além de mercados alheios também, mão de obra barata, impor sua moeda, e aí começa o grande privilégio exorbitante, do dólar como moeda preponderante das reservas internacionais, e que concede aos Estados Unidos o privilégio de emitir moeda sem gerar inflação. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a emergir como maior economia do mundo, porque eram credores dos aliados, faziam parte dos vencedores da guerra, mas também eram credores dos aliados, e a potência que poderia realizar com os Estados Unidos estava completamente arrasada. da União Soviética teve que levar a cabo uma batalha existencial. Então, os Estados Unidos tinham, naquele momento, todas as condições para emergir como a maior potência do mundo. Até porque, durante o século XIX e XX, Cláudio, praticaram o protecionismo. Eles vendem, hoje, liberalismo para os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, digo, mas os Estados Unidos se desenvolveu, assim como todas as nações, com intervenção estatal e protecionismo, barreiras alfandegárias, ou seja, todas as receitas do secretário de Tesouro, Alexander Hamilton. Então, eles viveram, após a Segunda Guerra Mundial, praticamente 40 anos de uma grande hegemonia, apesar da disputa durante a Guerra Fria. Agora, a partir dos anos 1980, do século passado, do século XX, essa busca por mão de obra barata sai do controle dos policy makers, ou seja, dos formuladores de política dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, o capital não tem pátria, e as empresas norte-americanas de capital estadunidense passam a se instalar na Ásia, na China, Vietnã. Vamos lembrar que, nesse mesmo período dos anos 1980, a China e a Vietnã estavam passando pelas suas aberturas, permitiram que as empresas estrangeiras se instalassem nesses países. além de outros países da África, como Singapura e Taiwan. Então, houve nos Estados Unidos, um processo de financiarização da economia. As indústrias se movem aos países subdesenvolvidos, enquanto a economia dos Estados Unidos cada vez mais vai se financiarizando. Houve essa financiarização da economia. Os conglomerados financeiros, apesar de ter muitos bons salários, não geram tantos empregos como a indústria de bens de consumo ou de alta complexidade. Então, daí a importância de toda a cadeia industrial para a geração de empregos bem remunerados. E, a partir dos anos 1980, os Estados Unidos passam a sofrer, Cláudio, com essa fuga de indústrias, de fábricas, em seu próprio território. Ou seja, para que a gente tenha uma ideia prática disso, o PIB da indústria nos Estados Unidos, hoje, ele chega apenas a 11%, Cláudio. 11%. Ele é metade do que era 50 anos atrás. Então, hoje, a economia norte-americana está concentrada, principalmente, no comércio e serviços, que não têm salários tão bem remunerados quanto a indústria. E, o setor de finanças, para que a gente tenha ideia da importância do setor de finanças para a economia norte-americana, contribui com 22% do PIB. Mas a indústria, que era a grande locomotiva da economia norte-americana durante todo o século XX, passa a ser apenas 11% do PIB. Ou seja, esse dado, Cláudio, desse encolhimento da indústria mostra como a indústria dos Estados Unidos encolheu a níveis comparáveis aos países subdesenvolvidos da América Latina e da Ásia. Então, essa redução da participação da indústria foi a grande responsável pela redução do padrão de vida dos norte-americanos, a redução do nível de vida que os norte-americanos tinham décadas atrás. Os salários de 40 anos atrás eram proporcionalmente maiores e melhores do que o nível atual. Então, não é a troco de nada que nós hoje vemos, por exemplo, Donald Trump com o discurso de que precisam trazer de volta as fábricas para o território norte-americano, para gerar emprego e renda. Bom, ele já foi presidente de quatro anos, teve essa oportunidade. Agora, o discurso e a propaganda é essa, não sei se vão fazer, mas, com certeza, esse tipo de discurso gera muita simpatia em grande parte do público norte-americano. Hoje, os Estados Unidos têm uma faixa da população considerada, chamada de white trash, o lixo branco, que são pessoas brancas, anglo-saxões, não são imigrantes, de descendência, claro, anglo-saxã, e que estão na rua da armargura, sem empregos, ou precisam trabalhar em dupla jornada, porque já não conseguem pagar os aluguéis e os custos fixos, ou seja, as contas públicas. E os Estados Unidos, hoje, Cláudio, e você começou a abrir o programa falando de decadência, talvez esse seja um dado que possa expressar um pouco dessa decadência norte-americana, entre os países desenvolvidos, é o país que possui a menor taxa de mobilidade social, ou seja, se você nasceu pobre nos Estados Unidos, você vai continuar pobre, que é algo muito semelhante ao que nós vemos nos países da América Latina, por exemplo, no Brasil, hoje na Argentina, na Bolívia, essa falta de mobilidade social em toda a América Central, no México, é o que sempre vivenciou e sofreu a América Latina, e hoje os Estados Unidos passam também por essa grande dificuldade de mobilidade social. E mais um dado que também expressa, um dado muito preocupante para os norte-americanos, Cláudio, é que 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, hoje, dados de 2023, publicados pelo Council on Foreign Relations, um think tank que estuda os temas sociais dos Estados Unidos, 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão abaixo da linha da pobreza, Cláudio. Então, realmente, são dados alarmantes e, juntando isso ao fato, um dado conhecido de que o país é o maior consumidor de drogas do mundo, talvez seja essa coalizão de dados alarmantes, Cláudio, que causa certa impressão de decadência na economia dos Estados Unidos e esse sentimento de imobilidade para os cidadãos norte-americanos, Cláudio. André, enquanto você falava, eu exibi aqui algumas imagens, porque se aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia, nos Estados Unidos também existem Cracolândias, áreas ocupadas por usuários de drogas e as imagens que vocês viram aí são imagens lá de Los Angeles, bem próximo, uma área bem próxima ali dos estúdios de Hollywood e cerca de 50 quarteirões utilizados para esse fim, para a utilização de drogas, o consumo de drogas. Eu te passo a palavra, André, com uma dúvida, você falou, trouxe um dado aqui sobre mobilidade social, que é um dado muito significativo para toda a sociedade, a ideia de que o Estado está provendo, garantindo que a sua sociedade possa se desenvolver. No caso dos Estados Unidos, por muito tempo se defendeu e se vendeu, mais do que se defendeu, se vendeu a ideia do sonho americano, que era a ideia de que a pessoa poderia, por conta própria, superar seus próprios limites e com isso alcançar novos espaços na própria sociedade. Isso acabou e se morreu? Cláudio, não é à toa que hoje as principais lideranças políticas dos Estados Unidos tentam a todo custo resgatar esse suposto sonho americano e sabem que o encolhimento da indústria norte-americana é um dos principais problemas e que transformou o sonho americano, o suposto sonho americano em pesadelo, tanto é que reconhecem esse grave problema que passaram a financiar abertamente sua indústria de defesa utilizando o conflito da Ucrânia. Intervenção estatal direta, como eu disse aqui no começo do programa, pregam neoliberalismo para fora, mas dentro sempre praticaram protecionismo com um breve intervalo entre o final dos anos 80 e os anos 90. A história norte-americana é baseada em protecionismo para o desenvolvimento das suas próprias empresas, apesar de pregarem para fora que os países subdesenvolvidos deveriam abrir completamente seus mercados. Isso é uma grande ingenuidade acreditar nesse discurso, mas, como você dizia, o desespero dessas massas de pessoas sem perspectivas nos Estados Unidos está causando tanto em democratas quanto em republicanos uma grande, uma grande, eu diria, necessidade, ou seja, a intuição da necessidade de resgatar a indústria. E é por isso que investem bilhões e bilhões na indústria de defesa utilizando o conflito da Ucrânia. Concedem créditos aos ucranianos com a condição de que o governo ucraniano compre armas e munições de empresas norte-americanas, Cláudio. Isso é ou não é intervenção direta na economia, é uma tentativa de resgatar parte da indústria e parte da pujância econômica que os Estados Unidos teve até 1980, Cláudio. Agora, se vai ser o suficiente para que possam recuperar o padrão de vida da sua população, que como citamos aqui já se encontra com 40 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza e o país sendo o maior consumidor de drogas do mundo, se vai ser suficiente esses investimentos bilionários anunciaram 30 bilhões de dólares por ano nos próximos 30 anos para a indústria de defesa dos Estados Unidos, não sabemos se será suficiente, mas é um grande alerta sobre a preocupação de políticos nos Estados Unidos quanto à situação econômica interna do país. André, você trouxe aqui o dado da mobilidade social e tem a ver com o sonho americano e também tem a ver com a ideia de que a sociedade estaria dividida, tanto é que nós estamos neste momento passando por um processo eleitoral nos Estados Unidos e há a ideia de que a sociedade norte-americana está muito dividida. O Estado Profundo também está dividido? Cláudio, veja bem, essa divisão que geralmente é tratada como uma divisão entre democratas e republicanos, ela vai um pouco além das nomenclaturas dos partidos políticos nos Estados Unidos, até mesmo porque esses partidos na verdade são duas facções da burguesia Yankee. Então, há uma grande parte da população norte-americana que sim, está ressentida com o liberalismo ultra-capitalismo que foi imposto contra a população nas últimas décadas e que gerou essa legião de famélicos, essa legião de sem-tetos e o maior consumo de drogas do mundo. Esse tipo de cidadão ultra-descontente geralmente ele é facilmente capturado pelo discurso de Donald Trump. Enquanto os cidadãos que geralmente conseguiram se manter numa faixa de classe média estão empregados geralmente esses caminham junto aos democratas. Mas o apelo o apelo à situação econômica o apelo a essa decadência econômica que vive os Estados Unidos essas dificuldades que o país enfrenta ele geralmente é mais facilmente capturado pelo discurso de Donald Trump. agora sim é um país polarizado mas a polarização existe na política desde que o mundo é mundo Cláudio é algo que eu considero até normal. André a preço de hoje uma guerra civil nos Estados Unidos é plausível? Eu não acredito Cláudio não acredito porque uma guerra civil nos Estados Unidos não interessaria aos que realmente comandam o poder nos Estados Unidos ao establishment norte-americano a indústria marmentista dos Estados Unidos vai muito bem obrigado independente de democratas ou republicanos no poder até porque os Estados Unidos sempre está em guerra eterna independente de quem ocupe a cadeira presidencial na Casa Branca então os donos do capital que são quem realmente mandam nos Estados Unidos não tem interesse numa guerra civil uma guerra interna em seu próprio território jamais para que possa atrapalhar seus negócios não talvez uma parcela mais radicalizada da população dos Estados Unidos possa acreditar nisso mas serão facilmente desmobilizados pelas forças de segurança do país ninguém vai aderir a essa aventura porque não é de interesse simplesmente não é de interesse da burguesia Yankee que é a que mantém os dois partidos democratas e republicanos são os senhores de Wall Street são as famílias que controlam os principais fundos de investimento daquele país BlackRock Vanguard JP Morgan esses senhores do capital que são quem realmente influenciam e decidem eles não tem interesse em guerra civil e é bom que a população dos Estados Unidos acorde para o fato de que se uma parcela do povo embarcar nessa aventura somente os mais pobres os mais vulneráveis e os trabalhadores serão prejudicados Cláudio como em qualquer guerra André esse assunto de guerra civil inclusive a gente já abordou aqui no programa lá nos Estados Unidos sempre aparece porque de novo estamos num processo eleitoral em que parte da sociedade vai votar no Donald Trump e se eventualmente o Donald Trump não vencer essa eleição cogita-se essa ideia de uma sublivação social contra o resultado eleitoral se eventualmente o Donald Trump não vencer agora o que chama atenção em toda essa notícia aqui sobre decadência dos Estados Unidos André são aquelas imagens que a gente mostrou da Cracolândia lá em Los Angeles e vira e mexe aparece a notícia de que a DEA que é um departamento um órgão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que atua em vários países inclusive no combate ao narcotráfico por que a DEA que aparece em outros países não tem um tipo de atuação de intervenção mesmo nesses casos como a gente está mostrando essas imagens de pessoas que são comparadas a zumbis como a gente tem também aqui em São Paulo na Cracolândia Cláudio em primeiro lugar o tráfico de drogas é um grande negócio do sistema capitalista então a nata da sociedade norte-americana juízes desembargadores empresários políticos estão envolvidos nesse grande negócio chamado tráfico de drogas que é o que acontece também nos países aqui da América Latina só que nos Estados Unidos de maneira até mais sofisticada agora esse ambiente de decadência da população norte-americana facilita a propagação desses cartéis vamos recordar aqui que os salários nos Estados Unidos nos Estados Unidos há décadas não acompanham a alta dos aluguéis em Detroit por exemplo um em cada cinco inquilinos foi despejado em 2022 são milhões de pessoas vivendo em barracas de camping trailers túneis subterrâneos então a propagação dessa pobreza nos Estados Unidos que em certo ponto é uma novidade nos Estados Unidos porque estamos falando dos últimos 20 ou 30 anos então a propagação da pobreza ela cria esse ambiente ideal para a marginalização dos jovens e a proliferação desses cartéis de drogas que vão se alastrando pelas grandes cidades Detroit Philadelphia Cleveland Los Angeles Los Angeles por exemplo tem 50 mil sem tetos Nova York hoje conta com 100 mil sem tetos até 10 anos 10 anos atrás Nova York possuía 50 mil hoje 100 mil dobrou o número em 10 anos e há uma certa parte das pessoas tanto nos Estados Unidos politizadas eu digo obviamente tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil que dizem que isso seria a culpa dos ah não isso é em governos democratas isso acontece somente em cidades governadas pelos democratas isso é uma propaganda trumpista obviamente porque democratas e republicanos se resvezam no poder há décadas nos Estados Unidos e a situação vem se agravando há aproximadamente 30 anos então não é questão de democrata ou republicana é uma questão de deterioração deterioração moral e econômica dos Estados Unidos que está prejudicando a sua população mais de 40% dos jovens na última pesquisa que foi realizada sobre esse assunto Cláudio entre 19 e 30 anos alegou ser o usuário de maconha nos Estados Unidos 40% dos jovens entre 19 e 30 anos ou seja certa vez Hollywood produziu um filme com James Dean na década de 50 chamada Juventude Transviada hoje poderia ser a juventude alienada o país é o maior consumidor de cocaína conta com 4 milhões ao menos 4 milhões de usuários de cocaína o próprio centro de controle de doenças dos Estados Unidos Cláudio estima que em 12 meses entre abril de 2020 e abril de 2021 o país registrou mais de 100 mil mortes 100 mil mortes por overdose ou envenenamento devido ao uso de drogas sintéticas 100 mil mortes por fentanil eu digo por drogas sintéticas nós temos nos Estados Unidos 150 mortes por dia aí sim de overdose ou uso de drogas sintéticas 100 mil mortes anuais por uso de fentanil 150 mortes diárias por overdose ou envenenamento devido ao excesso de drogas ou substâncias sintéticas então Cláudio esses são os motivos da decadência dos Estados Unidos é um país que atualmente não tem mais a hegemonia total no mundo surgem novas potências e novos desafios no campo econômico no campo dos avanços sociais é de longe o país com os piores índices entre os países desenvolvidos cujo algum dos índices que nós citamos aqui são semelhantes ou iguais a de países subdesenvolvidos aqui do continente latino-americano da América Latina como um todo então realmente é uma situação de degradação nos últimos 30 anos e atual sim poderíamos dizer que é uma situação de decadência agora obviamente que muitas vezes não é interesse da DEA departamento antidroga dos Estados Unidos atuar na questão interna porque há um envolvimento daquele establishment que eu citei dos homens de Wall Street de quem controla o poder dos Estados Unidos dos donos do capital nesse grande negócio do sistema capitalista chamado tráfico de drogas certa vez Cláudio se você me permite o ex-presidente de Cuba Fidel Castro citou uma frase dizendo que hoje milhões de pessoas milhões de crianças hoje milhões de crianças vão dormir nas ruas nenhuma delas é cubana o mesmo não se poderia dizer por exemplo em Nova York que conta com mais de 20 mil crianças sem residência fixa essa é a situação o quadro atual de deterioração e decadência pela qual passa a população norte-americana agora os donos do poder estão sempre muito bem obrigado esse negócio da DEA pra gente ir encaminhando aqui agradecendo muito ao André e a gentileza de quem nos acompanha é bem interessante porque por muito tempo teve convênio ou parceria com a Colômbia por exemplo recentemente teve aquela denúncia contra o presidente da Venezuela chamando o presidente da Venezuela de narcotraficante e aí é muito contraditório os Estados Unidos falarem isso e ter essas imagens que nós mostramos aqui de Los Angeles quadras próximas aos estúdios de Hollywood em que as pessoas estão se comportando como zumbis porque são consumidoras de drogas né André? essa fábrica de... Hollywood era uma fábrica de sonhos Hollywood fica em Los Angeles e era considerada uma fábrica de sonhos só que todos esses sonhos se tornaram um verdadeiro pesadelo são 50 mil sem teto dezenas de milhares de usuários de drogas espalhados pelas ruas de Los Angeles e nós observamos nas imagens as pessoas vivendo em trailers em trailers não em barracas de camping no caso em Los Angeles são barracas de camping isso seria considerado o mesmo ou pior do que uma favela no Rio de Janeiro ou em São Paulo então essa é a situação não há mais nenhum sonho norte-americano o antigo sonho norte-americano se transformou em pesadelo mas infelizmente muitas e muitas pessoas no Brasil ainda iludidas por uma propaganda secular praticamente secular ainda acreditam que o melhor caminho é o caminho traçado pelos Estados Unidos da América bom o resultado é o que nós estamos assistindo nas imagens que passamos ao longo dos programas e que podemos comprovar com os dados que foram expostos aqui nesse programa o sonho americano se tornou um grande pesadelo André Nunes analista político você encontra nas redes sociais no YouTube no canal conversando com o André Nunes e também lá no Telegram no portal do André Nunes muito obrigado André valeu mesmo viu obrigado Claudio se alguém tiver interesse lá no meu canal tem um pequeno vídeo que é um resumo disso tudo que nós conversamos aqui chamado a decadência dos Estados Unidos vai ser um título parecido provavelmente com o que vamos utilizar para o programa mas quem quiser ver um vídeo resumo tem lá cinco minutinhos Claudio eu agradeço muito o teu convite e é claro também além do teu canal da prática política a TV C do Rio de Janeiro canal 6 da Claro TV obrigado forte abraço a todo mundo muita saúde até a próxima gente valeu tchau tchau